A gente tem um cardápio muito especial, mas muito especial mesmo. Eu, pra quem não sabe, eu tenho um projeto, que o nome do projeto é Comida de Cerca. É, Comida de Cerca, Comida do Fundo Quintal. A comida que... Eu sou descendente das mulheres que desbravaram as cercas e fizeram do mato alimento. E eu procuro manter até hoje essa transição na minha alimentação. Toda vez que eu ouço alguém dizer punk, produto alimentício não convencional, eu sempre pergunto, não convencional pra quem que é a pálida? Isso faz parte da minha história, isso faz parte da minha alimentação. Comida de cerca, hoje não tem carne. Eu vou fazer labassa. A labassa, eu não sei se todo mundo conhece, é conhecida também como língua de vaca. É uma... é uma... é natural, isso dá no mato. Tá? A labassa, depois de processada, ela fica dessa cor. Antes de usar, aqui, ó. Fica dessa cor aqui. Pra gente trabalhar, a gente tira o talo dela. Tirei todo o talo. E essa aqui, eu a ferventei por três minutos. Botei a água pra ferver. Coloquei a labassa lá. Deixei ferver por três minutos. Tirei e vou cortar. Porque eu quero ela pequenininha. Eu vou usar uma gordura de pato. Eu sempre tenho gordura de pato guardada, mas vocês podem usar a gordura que quiser. Pode usar manteiga. Eu vou usar a gordura de pato porque eu quero um sabor. Tem uma cebolinha aqui. Olha que coisa mais linda e mais fresquinha. Daqui eu vou fritar essa cebolinha. Eu vou colocar a cebola, essa que eu cortei, e alho nessa panela aqui da gordura de pato. Eu vou deixar fritando ali e vou começar a preparar o nosso outro prato de hoje, que é... Muita gente já conhece, eu amo, que é o peixinho da horta. Hoje vai ter peixinho da horta. E eu faço o peixinho, eu empano com um pouco de fubá, um pouco de charinha de trigo. Tempero com sal. Nesse eu vou colocar um pouco de páprica picante. E vou colocar também um pouco daquele tempero, que é a minha paixão atual, que é o lemon pepper. Eu vou misturar os secos. Vou acrescentar um ovo. E vou dar o ponto nesse creme de empanar com água gelada. É importante que a água esteja gelada, tá? O tempero desse creme para empanar fica a gosto. Você pode colocar, já que é peixinho, você pode colocar cominho em pó. Você pode colocar coentro batido, bem batidinho, pode misturar aqui também. Ó, tá quase no ponto. Enquanto tá fritando ali a nossa cebola. A cebola e aquela cebolinha e o alho estão ali. Eu tô colocando a lavaça que eu já afermentei. É só para tirar um amarguinho leve que ela tem, tem gente que faz sem a pergantar. E agora eu vou colocar o feijão com louro. Como eu disse, eu tô fazendo uma versão da fruta árabe, de lavaça com feijão. Eu vou fazer seco, tá? Ó, vou deixar aqui e já vou temperar com sal. Vou deixar esse feijão ali. E vou começar, eu faço isso aqui para ver se tá quente, viu gente? Ó, o creme para empanar o peixinho já tá pronto. Eu tenho uma outra coisa aqui que eu ganhei da Rita de Amorim, que é pepininho do mato. Não sei se todo mundo conhece. Eu vou fazer uma salada de pepininho do mato. Que chama pepininho do mato, mas ele não tem gosto de pepininho, viu? A salada de pepininho do mato, da Rita Amorim, eu vou fazer com vinagreira roxa. O nosso feijão, aqui ó. Eu vou deixar esse feijão mais um pouco. Porque eu vou pingar uma gotinha de água. Bem pouquinho, só para pegar o gosto da lavaça e o gosto da feijão. Para juntar o gostinho, o sal que eu coloquei. E o louro. O gostinho do louro. Eu vou começar a fazer o tempero para aquela salada ali, tá? Eu vou usar o tempero, a cebolinha. Isso aqui é funcho. Eu vou colocar no tempero da salada também. Isso aqui é a semente de alfavaca seca. Eu vou colocar um pouco dessa semente. Vou colocar um pouquinho de alho frito. Vou colocar sal. Vou colocar o vinagre que eu tenho aqui. Esse vinagre é um vinagre de... Ah, esqueci o nome. Eu não tinha que chamar isso. Acerola. Eu coloquei a acerola no vinagre. E eu vou usar esse vinagre para temperar a salada de hoje. Olha. Esse vinagre de acerola vai reaussar muito o sabor da água. E agora... E agora... Olha, secou. Como boa mineira, esse feijão vai levar uma farinha de fubá torrado. E foi também um presente da Rita de Amorim. Obrigada, viu, Rita? Meu pai amava fazer um vinagre de fubá torrado. É quase uma farinha de feijão molabaça, tá? É o contrário da sopa de feijão, né? Vou avagar. E vou finalizar esse feijão com um pouquinho de castanha do Pará que eu tenho aqui. Eu vou picar essa castanha do Pará para dar uma crocância no nosso feijãozinho ali. Castanha do Pará, aliás, aqui no nosso feijão. Ai, gente, o cheiro do fubá. Da farinha torrada. Farinha de fubá torrada. É... Agora vamos começar a fritar o peixinho. Que é uma descoberta maravilhosa, né? Olha que beleza esse empanado. A vinagreira roxa com o pepininho do mato. E com esse tempero que a gente fez com fucho, semente de alfavaca, sal, vinagre e azeite. Olha que cara mais linda. Nosso peixinho já está quase... Enquanto frita ali. A gente tem tempo, como dizia meu pai, quem tem tempo, faz colher de pau e borde o cabo, né? Eu vou começar a colocar, a montar o prato hoje. Olha, se eu aguento esse almoço nosso do dia a dia, tudo na cerca. Tudo ali do lado. Né? Ó. Vou montar o nosso almoço de hoje. feijão, colabaça, louro e castanha do Pará. E farinha de fubá torrada. Salada e peixinho da horta. Um beijo enorme! tchau, 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 tchau Tchau.